Fala galera, tudo pela fama na área, trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de darmos início a esse vídeo, já vai aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações de vídeo no canal, pois é galera, mais que assumidíssimos né, está aí a Lucas Viana e a Sara Andrade, eles ontem postaram stories juntinhos e hoje também já pela manhã já postaram stories lá nas redes sociais deles, com o café da manhã bem especial e ele ainda estava mangando da música que ela colocou, que ele queria uma música bem romântica, ela colocou uma música lá do Araqueto, mas então vamos aí né, desejar felicidade a esse novo casal e vamos aguardar aí os próximos casais que podem aparecer né, já que o amigo do Arthur também, para quem não assistiu o meu vídeo anterior, vai lá e dá uma conferida, falou que ele está namorando, mas vamos aí enquanto não rola a esse novo casal, vamos aí desejar felicidade para esse novo casal, Lucas e Sara Andrade.